Se errosca meu amor Se errosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se errosca meu amor Se errosca em mim Ela bucho, ela aconja Se errosca de nós dois assim Desejo é fogo na palha seca Quem é que não voa Cerca de noite para ir dançar A gente dá uma rasteira na saudade É só publicidade até o dia clarear Se errosca meu amor Se errosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se errosca meu amor Se errosca em mim Ela bucho, ela aconja Gosto de nós dois assim Se errosca meu amor Se errosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se errosca meu amor Se errosca em mim Ela bucho, ela aconja Gosto de nós dois assim Você é um melzinho Você é um melzinho na chupeta Sem você fico careta Tropeço na solidão Contigo eu vou fundo Deito e rolo De você eu não descolo Você é a minha paixão Se errosca meu amor Se errosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se errosca meu amor Se errosca em mim Ela bucho, ela aconja Gosto de nós dois assim Se errosca meu amor Se errosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se errosca meu amor Se errosca em mim Ela bucho, ela aconja Gosto de nós dois assim E o sejo é pouco Gosto de nós dois assim Quem é que não voa Siga de noite Para ir dançar A gente dá uma rasteira Na saudade É só felicidade Até o dia clarear Se errosca meu amor Se errosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se errosca meu amor Se errosca em mim Ela bucho, ela aconja Gosto de nós dois assim Se errosca meu amor Se errosca em mim Quanto mais você me agarra De você eu fico afim Se errosca meu amor Se errosca em mim Ela bucho, ela aconja Gosto de nós dois assim Você é o meuzinho Nas chupetas Sem você fico careta, tropeço na solidão Contigo eu vou fundo, deito e rolo De você eu não descolo, você é minha paixão Se rosca meu amor, se rosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se rosca meu amor, se rosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Se rosca meu amor, se rosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se rosca meu amor, se rosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim